Olá a todos, vamos agora para mais uma aula de saúde coletiva. Hoje nós vamos falar dos níveis de atenção à saúde. Bom, inicialmente nós procuramos compreender um pouco do processo de doença, até mesmo para entender as formas de tratar da saúde e evitar as doenças. Então nós vimos as questões, desde o ponto de vista biológico, no início, passando pela questão social, considerando o homem também como um ser que apresenta uma mente e que tem as suas questões psicológicas envolvidas, e que está inserido no meio ambiente, nós vimos que lidar no processo de doença é uma questão devidamente complexa e que exige um bom preparo do profissional para conseguir realmente fazer com que as pessoas tenham mais saúde. E assim, qual o objetivo da gente estudar então os níveis de atenção à saúde e entender o que vem a ser esses níveis de atenção? Então os objetivos da aula de hoje, conhecer os níveis de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde, que é a forma como ele está organizado e a forma como ele tenta promover a saúde das pessoas no nosso país, compreender a relação entre custo e atenção à saúde, lembrando que a questão da farmaco-economia, no caso do farmacêutico, e nos custos gerais envolvendo a saúde pública, tem que ser aplicada da forma mais inteligente possível para que a gente consiga realmente fazer com que todos se beneficiem sem ter prejuízos ou mau emprego do dinheiro. E, claro, conhecer o papel nosso, o que um farmacêutico faz nos níveis de atenção à saúde, começando hoje pelo nível de atenção primário. Bom, e como que nós temos esse sistema de saúde no Brasil? Para entender o porquê e a importância dos níveis de atenção. Nós temos mais de 70% da população brasileira usando o nosso Sistema Único de Saúde. Lembrando que nós somos um pouco diferentes do que foi mostrado na aula passada com relação à Inglaterra e ao Canadá, porque aqui o sistema é híbrido, é uma mistura dos dois. Temos sistema privado e também temos sistema público. Mas a grande maioria da população acaba usando ainda o Sistema Público de Saúde. Nós temos um total de 3,9 bilhões de procedimentos ambulatoriais. São muitos atendimentos, né? E, obviamente, um custo envolvido nisso. Nós temos 1,4 bilhão de consultas, atendimentos por ano. Nós temos um total de 11,6 milhões de internações e temos cerca de 889 milhões de exames realizados. É um serviço imenso que é feito. Daí, então, 170 milhões de pessoas dependem do nosso Sistema Único de Saúde, exclusivamente. 47 milhões de pessoas possuem algum tipo de plano de saúde, mas todo brasileiro acaba, de uma certa forma, utilizando. Porque há situações que o plano de saúde não vai cobrir, como na questão de um transplante de órgãos, por exemplo. Ainda o SUS, através de números, né? Nós temos um total de 606 unidades de pronto-atendimento, temos 42 mil, quase 43 mil unidades básicas de saúde, temos um número enorme de hospitais psiquiátricos, centro de apoio psicossocial, leitos do SUS, um número elevado de equipes de saúde da família, de atenção domiciliar, a questão do SAMU também, nós temos uma grande quantidade, presta um enorme serviço, temos estratégias como consultório de rua, além de outros serviços mais especializados, como bancos de leite humano. Então, nós temos realmente uma estrutura enorme no nosso Sistema Único de Saúde, prestando os mais variados serviços para a população, de uma forma geral. Agora eu pergunto a vocês, num caso de uma pessoa simplesmente ter um mal súbito em uma rua, uma pessoa que tem apenas uma dor de cabeça, uma senhora que quer saber como está a sua diabetes, e uma pessoa que infelizmente sofre um acidente de trânsito, podendo ter fraturas ou até mesmo uma lesão no crânio. Aonde ir? Aonde buscar ajuda? Para onde ser encaminhado? Esta é uma das questões importantes relacionadas ao Sistema Único de Saúde, que é a questão de onde ir, para onde ir e como organizar o serviço. E nós temos um entrave histórico que nos atrapalha um pouco nisso, porque no nosso passado recente, antes do Sistema Único de Saúde, se priorizou muito o modelo biológico, e o modelo biológico se espelha muito na questão dos hospitais, como se fossem oficinas. E o brasileiro acabou desenvolvendo essa questão. Se eu passo mal, hospital. Se eu tenho dor de cabeça, hospital. Se eu quero saber como é que está a minha diabetes, hospital. Se eu tenho acidente, hospital. Mas será que tudo se resolve em hospital? Além do que, temos que considerar que a manutenção econômica de um hospital é extremamente elevada, é um custo bastante elevado. Seguindo, então, o que nós temos de organização do Sistema Único de Saúde a partir da implementação do SUS no final do século passado? Foi adotado os níveis de atenção, como acontece na Inglaterra, como acontece no Canadá, e como acontece também em Cuba, que foram os países que inspiraram o modelo de saúde brasileiro. Como é que funciona? Na base da pirâmide, nós temos as doenças mais comuns e menos graves, que são atendidas em porta de entrada do sistema de saúde. E também, com relação a essa atenção primária, é onde nós temos as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde. Então, se eu tenho situações não graves, como aquela senhora que queria ver sua diabetes, ou a pessoa que se queixava de uma dor de cabeça, elas deverão ser atendidas na atenção primária. Na atenção primária também é atendida as pessoas que têm hipertensão, as pessoas que têm problemas de colesterol, entre outras situações que são de menor gravidade. E são, geralmente, quase 90% do atendimento necessário. Então, são pessoas que não estão tendo grandes problemas, mas poderão ter grandes problemas, problemas mais graves, se não tratar. Então, quando eu tenho uma diabetes a ser tratada, uma hipertensão a ser tratada, se eu tenho uma dor de cabeça, uma dor no estômago, que não é coisa grave, eu tenho que me direcionar, então, às unidades de saúde que estão alocadas na estratégia da atenção primária. E aqui se trabalha também muito a questão da prevenção, de não deixar a pessoa ter complicações. Porque uma diabetes não tratada, uma dor de cabeça que pode ser outra doença, uma hipertensão que pode levar ao infarto, entre outras situações, obriga a pessoa a buscar a atenção secundária, que são os serviços ambulatoriais. São especificidades clínicas e cirúrgicas, talvez a pessoa que sofreu um acidente de moto tenha que ir para um local desta natureza, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico, e os hospitais gerais, os hospitais não especializados, que atendem todos os tipos de demandas. Então, a atenção secundária, ela fica reservada mais para quê? Para casos um pouco mais perigosos, e que requerem uma intervenção rápida para não comprometer a saúde da pessoa. E é importante salientar isso, né? Que a pessoa pode ter uma doença e não ter um risco imediato. Mas se ela não tratar e tiver um risco declarado, ela precisa ir para a atenção secundária. Exemplo, a pessoa tem hipertensão arterial. Ela trata na atenção primária à saúde, na unidade básica de saúde, para manter o seu controle. Se caso ela tenha um infarto, aí sim, então, ela precisa ir para o nível secundário. Temos ainda o terciário, que são os hospitais de maior complexidade. Hospitais do câncer, hospitais que seguem uma certa especialidade e são destinados para algumas doenças especificamente. Então, aqui temos um grau de complexidade maior e, às vezes, um grau de risco maior. Um grande exemplo são os hospitais destinados exclusivamente para tratamento do câncer, por exemplo. E temos os serviços hospitalares da maior complexidade, que seria o nível quartenário, do qual nós temos hospitais ultraespecializados para situações emergenciais, situações bem particulares. Temos um exemplo clássico no Brasil, em Brasília, do hospital Sarakurtschek, que atende pessoas que sofrem traumas e lesões mais graves. Então, é um hospital de referência para esta questão e que muitas pessoas acabam indo para ter atendimento. São serviços em menor quantidade e que nem toda cidade, por exemplo, possui. E, de uma forma geral, o que nós temos, então? A atenção básica, que é outro nome da atenção primária, do qual você tem a Usidade Básica de Saúde, é a porta de entrada, é o primeiro local que você deve buscar onde se realizam as consultas, os exames, os procedimentos de promoção à saúde e do cuidado contínuo. Esse tipo de serviço visa o quê? Impedir que a pessoa vá para os serviços como de média complexidade, que, no caso, seria uma UPA também, que também entra no esquema meio intermediário com os hospitais, onde você tem serviço diagnóstico, tratamento que exige uma complexidade maior com relação à atenção primária e ocorre, pode ser também, em ambiente ambulatorial ou hospitalar. E a alta complexidade são os hospitais, sendo de especialidade ou não, do qual você tem a exigência de uma maior complexidade no cuidado e dá atenção e uma ação para impedir que a pessoa possa, por exemplo, ter uma complicação ou morte. Então, desta forma que é organizado. E percebam que existe um fluxo do qual pessoas iniciam na atenção básica, se complicar vão para a média e, se tiverem mais complicação, vão parar na alta complexidade. Então, o ponto-chave, o ponto mais sensível da atenção à saúde é, sem dúvida alguma, a atenção básica. Porque, se ela for bem feita, ela não deixa os hospitais lotarem, por exemplo. E aí o serviço pode funcionar de melhor forma. Só também que as pessoas têm que se habituar a procurar a unidade básica de saúde e também a exigir um bom funcionamento de unidade básica de saúde. Então, o que acontece? Voltando à nossa situação inicial, de quatro situações clínicas, o que vai direcionar para onde ir vai ser os conceitos adotados de emergência e urgência. Tem situações que são urgência, no qual não apresenta risco imediato, porém precisa ser resolvido em curto prazo, e a emergência, que é tudo aquilo que implica em risco eminente. Tem que ser feito algo urgente. Desta forma, uma pessoa que sofre um acidente, ela está num estado muito mais de emergência do que urgência. Uma pessoa que está querendo só saber como anda a sua diabetes, não se enquadraria em nenhuma dessas situações. Mas, claro, se a senhora não se tratar e tiver um AVC, por exemplo, em decorrência da diabetes não cuidada, ela pode entrar desde um estado de urgência e até mesmo de uma emergência. A pessoa que tem o mal súbito, a gente não pode saber do que se trata, mas pode ser uma questão de urgência e, chamando serviço adequado, pode ser classificado como emergência também. A mesma coisa vai para a dor de cabeça. Não faz sentido você ir para o hospital porque você tem dor de cabeça. Você tem que procurar o fluxo correto de serviço para saber até mesmo o que você tem, podendo ser algo realmente mais grave, dependendo da forma como se manifesta. Então, esta é uma maneira de entender e direcionar o serviço de saúde. Mas, como foi comentado com vocês, temos, então, que ter uma organização de serviço. E aqui na cidade de Joinville, especificamente, nós temos um programa chamado Bata na Porta Certa, do qual o que a gente observa? Aqui, onde está em azul, é o que é não urgente, que é o cuidado da atenção primária ou atenção básica à saúde. É onde são as consultas de rotina, onde são os problemas de menor gravidade, como dor de cabeça, dor no estômago, uma dor nas costas, coisas do tipo. E nós temos as regionais, que são bairros que contêm algumas unidades básicas de saúde. Então, nós temos no Fátima, Piraberaba, Vila Nova, no Aventureiro, do qual engloba, por exemplo, o Bom Retiro. Temos no Costa e Silva, temos no Floresta, que pega alguns bairros no sul, temos a do Centro, temos Jarivatuba e temos Comasa. Se a coisa é um pouco urgente, nós temos o segundo nível do qual a pessoa deve se dirigir, do qual nós temos os PANS, aqui na cidade de Joinville. no Bucarem, no Boa Vista, no Centrinho. Só evidenciando que, assim, unidade básica de saúde de cada bairro tem o seu. À medida que vai aumentando a complexidade do atendimento, vai se reduzindo o número e passando para as regionais. Aqui é também a questão da saúde mental, como os CAPs também, que podem ser usados em questões pouco urgente. Agora, se a questão é urgente, se a pessoa teve, por exemplo, um mal súbito, teve um princípio de infarto ou perdeu a consciência, o mais prudente é se dirigir, então, às UPAs que nós temos, né? Do Norte e do Sul e também do Leste. Agora, se a coisa realmente é muito séria, né? Deve ser, então, reservado o atendimento nos hospitais. Isso é muito importante porque ajuda a organizar um sistema de saúde. porque ainda, infelizmente, nós temos pessoas com problemas bem simples, não urgentes, do qual as pessoas insistem em encaminhar para os hospitais. Então, é necessário ter essa consciência, né? E mostrar para as pessoas, né? Como que deve ser o fluxo. É, às vezes, complicado porque para todo mundo, né? Se for simplesmente uma dor de cabeça, vai ser sempre uma emergência absoluta no julgamento da pessoa. Só que a gente tem que mostrar que não é bem assim, né? Temos que entender que existem complicações maiores. Porque o que acontece, às vezes, a pessoa vai com uma dor de cabeça no hospital, pega uma ficha e vai ser atendido e uma pessoa que sofreu um infarto fica esperando ela. Então, não faz sentido. Alguns hospitais usam até algumas pulseiras, né? Que seguem essas cores aqui para direcionar o trabalho. Então, uma criança que chegou com febre e não tem grande risco, né? Ela vai ser considerada não urgente. Deveria, na verdade, ter ido para a unidade básica de saúde. Mas está lá, vai ter o atendimento. Agora, a pessoa que chegou, né? Tendo uma parada cardíaca, né? Emergência absoluta, vai ser atendido primeiro do que essa criança, com certeza, né? Porque é uma questão de dar prioridade para quem está correndo mais risco de vida. Então, de um envelhe, nós temos essa rede de atendimento, né? E assim está estruturada, conforme a complexidade e gravidade dos problemas de saúde. Só enfatizando de novo, né? Se esta parte mais externa é bem cuidada, menos pessoas vão para as partes internas. E as partes internas, destacando aqui os hospitais, são as que mais demandam dinheiro. Então, se eu tiver um sistema só de hospital, ele fica inviável economicamente. E é na parte externa, periférica, né? Onde nós temos que fazer todos os nossos esforços para impedir que as pessoas tenham problemas de saúde grave e vá superlutar os meios de maior complexidade. Então, dá para perceber, né? Que o custo aumenta conforme aumenta o nível de atenção. E mais gastos, se não for feito adequadamente, pode quebrar um sistema. Então, o foco de toda a estratégia de saúde no Brasil está na atenção primária, principalmente na questão de prevenção. Daí, então, o que nós temos? Temos um programa no Brasil que se chama Previne Brasil, que é justamente fazer com que as pessoas tenham mais cuidado com a sua saúde na atenção primária-saúde e evitem, né? Ter as complicações e superlotem, né? Os hospitais, principalmente. E como que se faz isso na saúde pública, né? Bom, então, existe técnicas de planejamento em saúde, do qual a atenção básica é prioridade, nas diretrizes, né? Que existem sobre planejamento em saúde no Brasil. E nós temos que lembrar sempre que tem que ser adotado o conceito ampliado de saúde. Não podemos ter o modelo biológico, porque a adoção do modelo biológico praticamente exigiria apenas hospitais, como oficinas, para corrigir, né? Consertar máquinas biológicas. E é isso que não é. E também, né? Não só distribuir medicamento para as pessoas. E tem que ter uma participação decisiva do farmacêutico. Porque boa parte das prevenções e das maneiras de evitar as complicações passa pelo uso correto dos medicamentos. Então, o farmacêutico é uma peça-chave nesse processo de prevenção de doenças graves que vai parar nos níveis mais complexos de saúde. Daí, então, nós temos no Brasil o quê? A estratégia da saúde da família. Por que chama estratégia da saúde da família? Porque todas as ações são voltadas para grupos familiares, para cuidar da família de uma forma geral. Isso foi pensado, né? Pesquisando como era um sistema de saúde na França e na Inglaterra e no Canadá. Foi implementado durante a reforma sanitária que deu origem ao sistema único de saúde vigente nosso, né? E gerou, né? Tem hoje, né? O nosso programa de saúde da família. E como é que funciona um programa de saúde da família? Um planejamento local em saúde. Respeita-se as características de cada bairro, de cada comunidade, no que diz respeito a sua cultura, características socioeconômicas, entre outras. Não é um planejamento de um país inteiro. Cada bairro tem o seu planejamento de saúde feito pelos seus profissionais, que estão nas unidades básicas de saúde. também, né? Trabalha-se com indivíduos, famílias e comunidades, né? Estas duas características são a essência da atenção primária à saúde, que é o que a gente vai falar mais, com mais propriedade, agora. Então, planejamento local para saber quantos doentes eu tenho, quantos diabéticos eu tenho, como que é a questão, né? Do planejamento familiar na minha comunidade, quais são os outros problemas de saúde envolvidos, né? Se tem automedicação excessiva, daí eu vou trabalhar com o indivíduo, sim, mas também com as suas famílias e com a comunidade, dando palestras, dando capacitações, promovendo uma atividade que é de educação e saúde, então o farmacêutico tem que sair da farmácia e falar de saúde para as pessoas, sim, e exercer o controle social. O que é isso? Participação na comunidade nas decisões, né? Que é a questão atribuída ao Conselho Local de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde. E uma das funções é cobrar o bom serviço, porque se o serviço não está adequado, né? É a população que tem que se mobilizar para reivindicar bons serviços. Inclusive, por exemplo, falta de medicamento. Então, a atenção primária à saúde requer um planejamento local, um trabalho com indivíduos, família e comunidade, a educação e o controle social para que as pessoas tenham mais saúde e tenham menor chance de ir para o hospital. É uma questão meio análogo que a gente está vivendo na pandemia, né? Achatar a curva. No caso, seria, né? Achatar a curva de pessoas hipertensas, com infarto, diabéticos com AVC, coisas mais graves, porque o sistema de saúde funcione mais adequadamente e sem sobrecarga. E que as pessoas saibam como é que funciona? Porque elas batam na porta certa. Nada de sentir uma dorzinha no estômago e parar no hospital. Não tem necessidade. E quais são os elementos básicos de uma estratégia de saúde da família, né? Conhecer o território, a realidade do bairro. Também, né? Conhecer quais são os profissionais envolvidos. Saber como é a comunidade, que é diferente de território. Território é uma coisa física. Comunidade é como as pessoas são, como elas se organizam, a sua cultura, a sua forma de viver. E também são elementos importantes dentro do território, né? O território, ele é subdividido em áreas de abrangência. Então, quando eu tenho um bairro, que seria o meu território, ele é dividido. E essa divisão segue, em geral, a proporção de 800 famílias ou quase 3.500 pessoas. E a divisão é em seis grupos. Então, todo bairro que tem uma unidade básica de saúde, ele é fracionado em seis pedaços. Esses pedaços têm que ter, em média, 800 famílias e a gente chama de área de abrangência. Daí, o que acontece? Cada micro-área tem um agente comunitário de saúde. Então, temos um bairro. O bairro é dividido em seis pedaços na proporção de mais ou menos 800 famílias e cada uma dessa fração do bairro ganha um agente comunitário para fazer a coleta das informações e prestar serviço à comunidade. Tem que obedecer limites geográficos e as proporções da família, né? E cada micro-área, como eu disse, um agente comunitário de saúde. Aqui, vamos pegar um exemplo, né? Do bairro Jardim Paraíso. Então, no bairro, nós temos uma área de abrangência e outras áreas espalhadas. No caso aqui, seria o Jardim Paraíso 1 e o 2, se não me engano. Então, o que acontece? Temos um bairro, ele é dividido em seis partes. Cada parte, um agente comunitário. O agente comunitário coleta os dados, vê quantos hipertensos tem, quantos diabéticos tem, quantas gestantes tem, quantas outras doenças tem, leva para a equipe de saúde e a equipe de saúde, então, faz o planejamento, como agir especificamente. Nós temos bairros, né? Que uma micro-área é completamente diferente da outra, em termos de necessidade. Temos micro-áreas que têm problema de gravidez na adolescência, por exemplo. Tem áreas que o problema mais é a questão da saúde da mulher. E tem micro-área no mesmo bairro que o problema é mais saúde mental. Então, é preciso respeitar cada uma dessas frações e fazer um planejamento específico, do qual o médico já vai consultar, sabendo qual o principal problema da região e como tentar resolvê-los nas consultas, na comunidade e nos grupos terapêuticos também. E como que é, então, essa equipe, né? Saúde da família. Então, nós temos, para cada 800 famílias, ou quase 3.500 pessoas, né? Um médico, um dentista, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e 6 agentes comunitários que é para cada micro-área que é subdividida, né? O bairro. Então, é assim que funciona. Então, tem bairros que podem ainda ser subdivididos em outras áreas, né? Isso depende muito da extensão geográfica. Mas a saúde da família funciona dessa forma. E é o que acontece. Os agentes comunitários coletam as informações, levam para médicos, dentistas e enfermeiros fazer o planejamento, os técnicos de enfermagem atendem as pessoas e assim vai se dando, né? Todo um processo que envolve o planejamento paulatim, né? Do qual se tem consultório? Tem. Tem exame? Tem. Mas tem que ter também o quê? Grupos terapêuticos, tem que ter intervenções nas casas, porque nós temos os pacientes acamados. O que é um paciente acamado? É aquele que está na cama e não consegue sair. Então, o médico precisa ir lá, né? E outras situações. A questão é, E o farmacêutico? Faz parte desse tipo de atividade? Bom, antes de falar do farmacêutico, algumas atribuições da equipe de saúde da família. Ações curativas dentro do limite da atenção básica. Passou do limite, vai encaminhar para o hospital. Prevenção, básico, para não deixar as pessoas irem para o hospital. Promoção à saúde, os grupos terapêuticos. Temos grupos de gestante, grupos de menoridade, grupos de adolescente, grupos para a saúde mental. Tudo para impedir complicações mais graves. Recolhimento de informações. Então, os agentes comunitários têm essa importante missão de trazer em números a realidade, tipo mortalidade infantil, se está alta, alguma coisa tem que ser feita, entre outras. o planejamento local e saúde com visitas domiciliares, reuniões diárias, o acolhimento, atendimento ambulatorial e participações no conselho local de saúde. Tudo isso está dentro do planejamento. Visita, reunião para planejar, acolhimento para atender a livre demanda que chega, serviços ambulatoriais, consultório e a parte do controle social, que é o conselho local de saúde, mostrando como é que está sendo feito e ouvindo a população, como é que deveria ser melhor. Promover a intersetoralidade, então, levar para o hospital quando tem que ser levado para o hospital, levar para o CAPS quando tem que ser levado para o CAPS, levar para outra entidade quando é, nessa questão de outra entidade também, então, respeitar os limites, atenção básica, e fortalecer a participação do povo. O povo é que tem que cobrar, o povo que é o chefe dos serviços. Isso tem que ser fomentado cada vez mais para que o sistema realmente funcione. Bom, tinha deixado a pergunta no ar sobre a questão do farmacêutico e o farmacêutico também participa, só que ele participa de uma equipe diferenciada que chama Núcleo de Apoio à Saúde da Família, famoso NASF. Como é que funciona o NASF, gente? O NASF é o seguinte, existem uma lista de 11 categorias profissionais que vai do pediatra, psiquiatra, psicólogo, assistente social, acupunturista, educador físico e farmacêutico. Desta lista de 11, o gestor, ele escolhe 5 profissionais para compor o NASF e esse NASF tem que dar conta de 8 equipes de saúde da família. Cada equipe de saúde da família, se vocês recordarem, tem que cuidar de quase 3.500 pessoas ou 800 famílias. No caso do NASF, tem que cuidar desta quantidade de equipes, que é um pouco maior. Daí, como é que funciona? Vamos pegar aqui a Regional Norte. Temos Jardim Paraíso, Aventureiro, Costa e Silva, entre outros. Então, um farmacêutico do NASF tem que atender todas essas áreas. E ele fica, geralmente, atendendo cada dia da semana, talvez, no local ou dando capacitações, tanto para profissionais sobre o uso de medicamento ou também para a população de uma forma geral. O objetivo do NASF é o quê? Prevenção. Não deixar as pessoas terem comprometimento. Então, existe. e hoje parece que o número é bastante elevado, mas é uma questão estratégica. Daqui para frente, vamos batalhar para reduzir essa proporção e quem sabe que o farmacêutico esteja em uma equipe apenas. É um trabalho que a gente tem que fazer e para isso a gente tem que mostrar serviço também. E vamos pegar alguns exemplos para mostrar para vocês. Temos aqui um local de estágio nosso, com a Unidade de Básica de Saúde de Jardim Paraíso 1. Daí, então, como é que funciona lá? Nós temos alguns serviços prestados lá durante o estágio. Então, a gente está alocado no Jardim Paraíso 1 e 2 para a realização do estágio de vocês. Daí, então, segue a proporção de uma equipe de saúde da família e o farmacêutico está em uma equipe de uma proporção menor em função da questão de ser a atividade do estágio, proporcionando aos alunos um serviço diferenciado. bom, a gente segue as premissas do conceito ampliado de saúde, né? E fazemos alguns serviços, né? Como dispensação de medicamentos, análise de prescrição, notificações de reações diversas, orientação individual dos pacientes que têm dificuldade para usar medicamento, estudos clínicos, prática da farmácia clínica, planejamento em grupo, gestão, projetos, a interconsulta, que é a atividade junto com outro profissional no mesmo consultório e visitas domiciliares também. Então é assim que a gente prepara os nossos farmacêuticos para atuar no sistema único de saúde de uma forma completa. Então aqui nós temos os locais, né? Então existe uma farmácia lá no Jardim Paraíso, feito para isso, né? Com local para estudo e atendimento individualizado, nós temos também um consultório farmacêutico para atendimento das pessoas que apresentam dificuldade de uso do medicamento. E a gente produz alguns trabalhos, né? A gente conseguiu já publicar um artigo sobre a questão dos motivos da falta de efetividade dos medicamentos. Nós já fizemos já a territorialização, né? Conhecendo a realidade do bairro. Nós já fizemos atividade de planejamento familiar, né? Nas escolas também, sobre a questão do uso correto anticoncepcional, do risco do anticoncepcional. Nós já fizemos, né? A capacitação com os agentes comunitários. Então a gente não treina também faz palestra para a população, né? Também para a equipe também. Nós treinamos, né? Os agentes comunitários sobre a questão da saúde mental. Nós também, né? Fizemos grupos sobre saúde da mulher com as mulheres do bairro. Fizemos grupos com idosos, né? Sobre a questão da alimentação correta para evitar hipertensão e diabetes. Entre várias atividades, né? Então é assim que a gente vem trabalhando, né? Para fazer com que o sistema único de saúde funciona. E o farmacêutico tem um papel fundamental. Por quê? Tudo que gira em torno da saúde tem interface com a medicação. E é isso que a gente tem que entender, né? A gente é muito mais do que pessoas que entregam caixinhas, né? A gente são pessoas que também promovem a saúde. E a gente tem muito a ensinar as pessoas com relação, né? A uso do medicamento para que elas tenham mais saúde. Ok? Então esta era a aula de hoje. Verifique se tem alguma atividade no ambiente virtual. Qualquer questão, estou à disposição. Obrigado. Obrigado.